Deste-me um nome de rua Muito mais nome de rua do que nome de pessoa Desses nomes de rua que são nomes de canoa Nome de rua quieta, onde à noite ninguém passa Quando o ciúme é uma seta e o amor é uma toalça Em nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa Quando a sombra do poeta e o enquanto nos abraça Com um pouco de amargura e muito da madra goa A rua de quem procura e o riso de quem perdoa Deste-me um nome de rua, de uma rua, de Lisboa Nome de rua quieta, onde à noite ninguém passa Quando o ciúme é uma seta e o amor é uma toalça Nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa Quando a sombra do poeta e o enquanto nos abraça Nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa Quando a sombra do poeta de repente nos abraça Quando a sombra do poeta e o enquanto nos abraça Quando a sombra do poeta e o enquanto nos abraça